Música Aqui é o cabo para recargar ele A noite do celular Aqui é o farol traseiro Aperto aqui Vermelho, muito forte Olha como ele ilumina bem Um modo Segundo modo Farol baixo vermelho Azul, muito forte Tem que vermelho SRS E o modo 0 Esse é o farol, vou dirigir aqui, e aqui é onde recarregar ele. O suporte dele é giratório, pode deixar assim na vertical, na horizontal, como quiser. Bom, e é isso. O suporte dele é giratório, pode deixar assim na vertical. O suporte dele é giratório, pode deixar assim na vertical. O suporte dele é giratório. O suporte dele é giratório.